Adolescente foi flagrado com uma motocicleta e foi apreendido logo após dar o pinote, tentar fugir da polícia. Quem tem as informações pra gente ao vivo é ele, o locutor das multidões. Fala, Jean, tudo bem? Boa noite, Rui. Boa noite, pulseirinha. Boa noite. A pulseirinha não pega, tem umas charadas aí que é difícil. Pô, eu vou falar com você. Todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, Rui. Ô, Jean, Jean, só um pouquinho. Eu quis fugir, quis dar o pinote, mas foi perseguido e preso. Ô, Jean, antes de você passar a informação, eu preciso te falar, viu? Você tem um fã aqui no Pulseira de Prata. Sério? Sério? O Pulseirinha só fala em você. Esse é gente boa demais, parceirão, amigo. Ele é apaixonado pelo Jean. Tá aí, Pulseirinha, um abraço, Pulseirinha. Ô, Jean, faz uma narração aí pra mim, eu vi. Não, depois, 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 depois. Não, depois, calma. Vamos pra notícia primeiro. Ô, Jean, que história é essa, então? Rapazão novo, achou que era o próprio motoqueiro fantasma, saiu aí pra dar um rolê pela cidade, a polícia se ligou que tinha uma coisa errada e tentou dar o pinote. Mas não deu muito bom, não, né? É isso mesmo, Rudi. O fato aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, policiais militares da Patrulha Urbana, em Aparecido Taboado, realizaram ali a apreensão de um jovem de 16 anos que dirigiu perigosamente uma motocicleta pelas ruas da cidade. Olha só, de acordo com a ocorrência, os militares encontravam a por volta das 17h30 empatrulhamento na região central da cidade. No momento em que avistou ali a motocicleta. Ao perceber a presença da viatura, esse motociclista tentou fugir. Ele tentou empreender um fuga, até em contramão, na contramão direção, passando ali por vários carros em meio a vários veículos, colocando em risco a vida das pessoas que usavam ali a avenida, falando isso na região central, em Aparecido Taboado, cidade cerca de 40 quilômetros aqui de Paranaíba, uma cidade já de movimento, e a avenida central da cidade. Esse motociclista irresponsável, vamos dizer assim, ele empreendeu fuga em meio às pessoas, em meio aos veículos, utilizando contramão de vias, desobedecendo a sensação de par, de semáforo, tudo isso. Houve ali um acompanhamento tático. Após a perseguição, o jovem foi abordado. E durante as buscas pessoais e também a checagem de documentos, os policiais constataram que tratava-se de um adolescente, um menor de idade, igual já diz, 16 anos. Estava ali com uma motocicleta, pelas ruas da cidade. Possivelmente que vai fazer charminha para as meninas, mas aí deu errado, não deu bonito para ele, não. Esse charco custou caro, porque ele foi levado para a delegacia, foi apreendido, levado para a delegacia, e autuado por direção perigosa e também por não possuir a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e agora vai ter que responder aí pelo seu ato. Moleque responsável, né? Pé sujo. Os pais é que vão ter que dar acolhimento para esse cidadãozinho aí, que já está enchendo o saco, né? Desde novinho já está enchendo o saco. Na verdade, né, Rudi, os pais vão responder. O pai é responsável, ele é menor. O pai vai responder por essa situação aí, por ele deixar, por autorizar, mesmo que venha aquela desculpa e pegou escondida, eu não sabia, mas de certa forma, o pai é responsabilizado ao permitir que o menor de idade conduza o veículo.